Música Se toca Música Hoje eu vou sair Música Hoje, hoje, hoje Música Vino Cunhigo Música 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 E agora eu vou ficar só aqui velho, tô vendo meu forrózinho, nesses últimos momentos da minha vida. Que porra é essa cara? Tô torcendo pra que dê tudo certo viu, e vai dar bom viu, chama, chama, chama. Vai tomar no ar velho. Dedé, Dedé, desculpa irmão, desculpa mano. Por que que eu não tava aqui velho? Por que que eu não tava aqui mano? Fala que você sobreviveu porra, fala mano. Dedé. O que que aconteceu aí a lombar doceiro? Não entendo nada, nada. Eu sou o Robin, eu não deixo a peteca cair. Mas de acordo com o que o ninja falou comigo, parece que você tá querendo jogar peteca no chão. Tem que ir aí na rocha. Ô cria, dá uma carona aí. Não sobe. Desce. Desce. Ah, então vai lá, roleta lá, roleta lá. Valeu. Levito. Já roleta, caralho, tá escutando não que é pra roletar, porra? Entendeu, é isso mesmo. Mete o pé velho, oxe. Oxe, o cara... Pfff. Gostar do meu lado aqui, perguntar alguma coisa, vai tomar também. É, vou tomar um aqui, né? Já roda o energético. Pfff. 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 Oxi, vai achar que Buscar garupa vai te salvar, rapaz Tá achando que isso vai te salvar? Vai te salvar do quê? Vai tomar mais tiro, pô É eu, hein? Vai te salvar do quê? Tô estressado, tô estressado Civicão bolado? Caralho Tô de civic bolado Não mexe comigo não Que se você tomar pra pouco Vai chorar, meu irmão E é com ele que eu vou Quero até de qual é que é Peguei só sete dias E não vou ficar de colé Guarda Aqui é uma oportunidade É lá, ó Perseguição é lá, ó É lá, perseguição É modo de americano ou é de... É, 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 é É de Americans, esse Vicon é foda, mano, ele é foda. Deixa eu passar aqui pra ver se as vítimas continuam aqui ou não. Nossa! Rapaziada, boa noite. O clima não tá legal na cidade, já vou falar. Cheguei, o maluco folgou, folguei de volta. Os caras tá tudo aqui em volta, já matei dois. Lamborghini branca foi o carro usado. Loja da praça. Tô indo tunar meu carro, tô de bobeira. Não quero guerra com ninguém, mas pelo visto eles querem em dobro. Não, mas se eles quiserem eu vou querer em dobro também. Não quero ir em dobro também. Não quero ir em dobro. Não quero ir em dobro. Não quero ir em dobro. Quantos, cara. Eita, que barulho de motor é esse, velho? Não, sem grade de proteção, o capu pode colocar o mais legalzinho que tiver aí, deixa eu ver qual que é o mais legalzinho Esse é legalzinho Roda, pode colocar roda de malandro, eu quero roda de malandro Roda que você vai falar assim, caralho, esse carro aí é de malandro Oi, rapaz, fala aí A porta, rapaz Eu tô aqui na mansão, eu tô aqui, na verdade, embaixo Aham, embaixo da mansão Quando eu tiver de civicão, posso saber que eu tô com carro de malandro Significa o quê? Que eu tô por ruim Só não sei se eu gostei da roda, pra te falar a verdade Civic tonado, agora eu tô por ruim Não mexe comigo, meu mano, você Vai ser assim mesmo, vai ser assim mesmo Pintura aqui no máximo, o que eu vou fazer aqui é deixar um azulzão aqui bolado Inclusive quando ele tá azul, pra eu saber que ele... Ossá, 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 ossá Ossá, tem rosa, tem rosa Ossá, meu amigo Quero que ninguém vê aqui dentro, caralho Ninguém tem que ver nada aqui dentro Suspensão também não precisa descer ele muito não Mas também desce só um pouco Nossa Carro de criminoso Carro de criminoso Tô com o carro de criminoso De criminoso Tô com o carro de criminoso E aí, rapaziada, qual que é a fita? Eu tenho uma fita pra te faltar Mano, tô na loja de roupa da praça Aqui, da lojinha de roupa da praça Na real, Vanilla Mano, eu peguei um carro de americano aqui Esses carros aqui tá aqui, tá? Esse azul aqui com o preto aqui tá com os caras É pra matar Eu queria sequestrar Por que, Babi? Porque do que eu te falei? É Ele Agora ele é do lado das armas Então ele é o povo Da five E outra coisa, pode contar também Opa Tô na loja ainda da praça Tá pena aí Mano, essa lambo aqui que tá na minha frente aqui na munition da praça é deles Tô no sentido Tô no sentido Tô na garagem agora Eles estão tudo de branco aqui, viu? Na garagem Garagem da praça Tô aqui do lado Tá vendo essa meio que a lambo azul com o preto aí? Tá em qual carro, ô... Todo um civicão preto com rosa Eita Pois olha o meu aqui, hein Cadê? Ué, que carro é esse? Perdeu o seu carro? Pô, esse aqui é da americana E é rápido, hein, mano É top ele? Vamos lá no shopping enquanto isso, então Já vi que a madrugada hoje vai ter Ô, Levi, sabe onde eu tava? Onde você tava? Caçando pokémon Não é nada Mas eu tô nada E achou? Mano Eu tô bonado, ô Levi Eu tô bonado É mesmo? Não, se você vê meu charmão E que os primatórios que me... Ah, peraí, charmão E você começou agora, meu amigo Mano, mas o meu charmão E já tá levando o print, meu amigo Irmão, e eu que tô com um squirtão 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 Eu descobri um... Eu descobri um macete lá Um macete Vou jogar essa polícia pro alto Ai, só faz falar Ai, meu Deus Já vi que hoje vai ser uma delícia Fica de olho no meu civicão aqui Hoje eu só ando com a arma na mão Mano, você tem que ver os áudios do Dedé Que eu recebi aqui Chegou a dar tristeza Cara, em combate morreu O pior cenário possível Quer parar ali não? Vou te contar o resto Vamos lá, vamos lá O que é que vai aí te falando? Vem aqui comigo Vem aqui comigo Ah, é de lá Ele não é quatro portas não? Para Esse aqui, esse aqui Tem uma gaiola... É não, ó Caraca, esse carro nem quatro portas não Acho que é que você botou a gaiola Será que é porque eu botei gaiola? Talvez Sei, mano Quando vou sair no painel Tem dois lugares ou quatro? Dois, dois Aqui, ó Esse civic aqui, esse civic aqui, esse civic aqui, ó Bota a arma na cara, bota a arma na cara Chega aqui, meu camarada Vamos trocar uma ideia aqui Eu e tu Chega aqui Olha o carro branco aí, carro branco Fica na, fica na, fica na contenção aí Opa Sabe por que que você tá sendo sequestrado, irmão? Eu imagino, tá ligado? Imagina, né? Sabe o que que aconteceu aí? Eu imagino o que aconteceu O que que aconteceu? Deixa eu ver como que é o seu, a sua versão A minha versão é o seguinte, mano Tinha uma rapaziada passando a armada lá dentro do Guido, tá ligado? Acertei Provavelmente eram vocês Eles foram atrás A gente achou o corpo dos dois ali E é isso, mano Provavelmente é isso Olha aí Vou te falar o que que tá pegando, tá? Ó o carro O que que aconteceu? Ó o carro que parou lá, ó o carro que parou lá Ô, ô Papá Seguinte Tava simplesmente passando, tá ligado? Só passando Tinha acabado de chegar na cidade, dia cheio, né? Tô passando ali, andando a pé Puto, né? Não tava conseguindo uma caroninha Nada, nada, nada E aí de repente me vem um motoca Colocando arma na minha cara Perguntando quem que eu era Eu falei, irmão, só me dá uma carona aí Me deixa em paz O cara foi e falou assim Ah é? Vai ver Voltou com o outro maluco armado E os caras tentaram o meu pior, pô Mas aonde? Aonde tu tava exatamente? Ué, andando na rua Perto da loja ali, ó De roupa Tá entendendo? Entendi, entendi Uma coisa é você tá achando Que o cara tá andando armado Dentro do seu gueto Outra coisa é um civil Andando na rua sem nada E ainda tem que ser ameaçado Por dois manezão, pô Os caras apontaram a minha cara E os caralho achando que é dono da rua Então eu vou te fazer o seguinte Eu vou deixar tu sair daqui, mano De boa Mas pode chegar pros caras lá E falar assim Que eu coloquei a arma na sua cara E falei que da próxima vez Que alguém vim incomodar Vossa senhoria Vai tomar tiro até umas horas Já é? Entendi Eu não tô no melhor dia Cê tá me entendendo? Eu tô entendendo Fica aí até nós sair aí Que nós deixa cê liberar Só depois que cê escutar os carros ligar Que cê sai Me pega aqui, me pega aqui Pê um, pê um, pê um, pê um, pê um Já era rapaziada O recado foi dado Agora é só esperar Vai, Amy, conta o que ele tá pegando Então Deixa eu ver por onde eu começo aqui Hum, 2D Agora É seu concorrente de vendas Certo Tô duro, não é mais apadrinhado Agora ele é Vende as fives A gente só consegue fazer o farm lá Quando eles estiverem Deixa eu ver mais As freiras Querendo reunião com a gente Ah, não Novamente Hum Acho que da minha parte pra falar é só isso E a galera só não tá aqui Porque tem uns que foi preso Teve treta, mas agora ainda Tá certo Tá certo Acho que demais é a pai que fala o resto Todas as informações Beleza Estão onde vocês? Quanto que estão? A PEC Lembrei Lembrei Quem foi de vapo Quem foi de vapo? A Pablita Caralho A Pablita foi Trocou ela Mas ela pediu ou será que eles tiraram? Não tô sabendo dessa fofoca Você que trocou ela Munição é Pessoal da munição é novo também Acho que até então é esses Eu acho Tamo no médico aqui esperando o Mickey S Disse que Deixa eu chegar mais pra frente E disse que Vão Ah, aquele dia você tava, não? Tava Ah, então pronto Recessou Já tá e passou Que vai ter mais gente nova, né? Com novas carinhas Em alguns momentos Tá batido Com a notícia aí, meu filho Que não fala nada Aproveitando essa roupinha aí Tá bem da feia também, né? Bem feinho Será que falta muito tempo pra galera sair? Galera, deixa eu perguntar aqui Então galera É, tem um baseado aí Apu Apu Apá Apu 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 Ligação aqui, peraí Ah Apu 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 A para de puxar E ai, apá, tudo bem com você? Ô rapá, vrum 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 Ô moço, ele te chamou pra você subir no carro dele Pra você dar uma volta Date, por isso que ele falou vrum vrum Tranca ai Apu, apois Depois, depois, um date Depois, depois, um date Ele quer um date Ô, pampan Hum Ah, você vai beijar ele quando? A pele Ô, apá Ah, você voltou? Com quem? Também, né, apá Depois da menina ter viajado De feito de corno, ela voltou mesmo, né Apá Olha aqui Vixe Ô, apá Ih, joga pro apá aí Joga pro apá aí É coisa que você não gosta, né A filha, apá Você acha que eu não tô sabendo do seu caso com o vovô E com o ninja? Só porque a gente não já tá sabendo disso, né Me poupe, né, apá Me poupe, né É É, o que é tipo assim, um apá Ele não tem dinheiro, aí, às vezes, ele pega uns Pega no vovô Pra bancar os carros Não, não Não Lá ele é Cadê ele? Pra pagar a parcela desse carro Que já vai acabar Gente, foi mal Precisava demais ter cagado, mano Se eu não cagasse aqui tinha chance de eu... Precisa esconder não, a gente já sabe É o que? Só o nome da senhorita Apampanha Eu? Jéssica Sou Jéssica, eu Calma aí, eu acho que o namorado dela não gostou não, apá Ô, Dinho, já roleta aí, Dinho, qual que é a fita? É Dinho o nome dele? Dinho Já? Ah, minha cagada é rápida, mas... Quer dirigir, não? Dirige aí Deixa eu dirigir Dirijo o dia inteiro Dirigir um pouquinho, né? Trabalhar A véia? Tô saindo agora E aí, Babi, como é que tá as coisas? Ah, em quesito de quê? Da vida, né? Ah, tá aí, né? E a sua, tá bem? Tá bem, tá bem, tá bem Pelo visto tá, né? Você tá viajando muito negócio Sim Aparece um dia, depois de sete dias aparece Preciso sempre pensar em como evoluir, né? É, graças a... é Pegou muito sol? Peguei, e tu? Nada, só trabalhando, você não tem férias, né? Não tem, não tem, pior que não tem Mas se eu for de férias, como é que você vai ficar rico? Não dá, né? Não dá, não vou ficar rico nunca Então Vamos passar lá na casa um pouco, ver como é que tá as coisas Vamos, vamos Queria te entregar umas coisas também, porque tem tempo que eu já queria ter te entregado O quê? Esse carro branco que tá aqui, ó É dele que tava... tava rondando lá Dois plásticos Não é prima e frina Obrigado Tá muito bom Civicão bolado Civicão do crime E aí os projetos futuros? Ah, muitos projetos futuros, né? O que você tá pensando aí pros seus projetos futuros? Tô pensando em... Não sei, sabe Babi? Às vezes me bate tantos pensamentos que eu não sei o que fazer Ela sabe o que pensar, né? É Os pensamentos que fica pensantes, né? Acaba que é tanto pensamento que eu não sei o que fazer com os pensamentos Então, aí você fica pensando, aí os pensamentos vêm, aí... Fica pensando o que vem pensar E aí, superou o casamento também? Tá onde? Superei, superei Não foi muito... Não foi muito difícil superar também, não Foi muito caos, né? Que bênção, né? Eu tô vindo aqui na casa aqui, guardar as coisinhas aqui, ô Miquel, e você? Eu tô montando um bombinho aqui na loja China, perto do hospital E você? Entendi, eu tô vindo aqui na casa aqui, com a Babi Pra gente guardar as coisas aqui Esse tempo eu comecei a ir na igreja Sério? Eu comecei com os pensamentos diferentes Uhum, pensamento diferente Pô, que legal É Minha reportagem da mulher que só... Ela foi dar o primeiro beijo quando casou Aí eu fiquei pensando, caramba Falei, mano Mora aí, meu patrão Moro não, meu amigo Tá fazendo o quê? Tô procurando casa pra alugar, pô Entendi, essa rua aqui é fechada, irmão Essa rua aqui, território é todo complicado já, pra você alugar Entendi Você tá na rua de cima? Não, não, não Eu gostei daqui, mano Entendi Tenta pegar essa casa aí, pra você ver o que vai acontecer Vai acontecer o quê? Ué, pega aí primeiro que depois a gente vê Tem que ver se você é duro, né? Ah, mas eu não vou pegar uma casa que eu não quero Não, pô, se é duro Então já roleta daqui, irmão Tá fazendo o quê aqui? Se você não gostou dessa casa, você não tem nem que tá aqui Entendi, entendi Mas aí você que tem que dizer se eu gostei ou não? Irmão, e eu te digo mais Além de você não ter gostado dessa casa, você não teria nem dinheiro pra ela Some dessa rua aqui, que aqui o pau quebra Tem certeza? Absoluta, pai Por que você acha isso? Olhando pra sua cara assim já, de cultura P1 e os caralhos Cara aonde? Que você ainda tá vendo a cara que eu tô com um filho de fumê no carro aqui Esse filho de fumê é falsificado, paisão É mesmo? Tô vendo sua cara, seu relógio, dá pra ver até a hora que você tá com o seu relógio Que relógio, nem relógio eu tenho, mano Esse brinquinho, esse óclinho, esse salho no dedo aí, ó Regatinha vermelha Pelo amor de Deus, paisão Quer assisti-lo aqui? Você nem mora aqui não Regatinha Roleta Rua de cima